eles estão sabendo agora que eu fiz programa, nunca falei hoje em dia, quando eu comecei o conteúdo adulto é que eu revelei lembrei de uma lembrei de uma e era uma coisa que eu estava querendo perguntar você falou por parte da sua família ascendente digamos assim, teve julgamentos e tudo mais, você falou sobre isso ou não, julgamento de família, meu pai, minha mãe meus irmãos, é, em relação ao que você faz hoje, hoje e na época e como é que é a relação com teus filhos também, o que eles falam sim, assim, eles estão sabendo agora que eu fiz programa nunca falei hoje em dia, quando eu comecei o conteúdo adulto é que eu revelei então eles ficaram sabendo agora e como é que foi essa recepção não, entenderam porque eles sabiam tudo que eu já tinha passado entenderam tudo, sabiam que os pais não davam nada, que era tudo comigo, então entenderam tudo assim, necessidade que você, não, não, eu digo assim teus pais, não sei o que, como é que eles já agiram pai e mãe, assim obviamente que não é, acho uma coisa a melhor coisa do mundo, nem filho, lógico né, mas entende sabe, tipo, não posso fazer nada pra ajudar às vezes até dependo dela então, como é o caso do meu pai então, tipo vai fazer o que? Ficar quietinho no canto dele não vai procurar, vai olhar vai ficar quieto, entendeu? e deixar acontecer e minha mãe, como sempre a vovózinha da oração, só orando, né pra que tudo se ajuste então, minha mãe dessas então, é isso e os filhos? os filhos, assim, no começo antes de eu começar eu chamei os três sentei na mesa e falei do conteúdo adulto? do conteúdo adulto falei, vou começar a fazer por conta das nossas das nossas dívidas que não eram só minhas era minha, no nome dos meus filhos também tá e aí, todo mundo soube né, do que que aconteceu que o meu ex-marido é um narcisista, né que acabou fazendo todas as dívidas no meu nome né e aí, ficou foi embora pro país dele e deixou, né da pista exato e aí, eles entendem sabem o que eu passei na mão dele, né então, assim eles falaram mãe, não é a melhor coisa que a gente queria mas, se for realmente resolver o nosso problema ajudar todo mundo tudo bem então, assim eles entenderam não que eles engoliram aceitaram não né, fica naquela coisa claro mas, entenderam é isso entendi, entendi é e, tipo assim hoje você convive numa boa eles também e tal tudo em paz, né ninguém toca no assunto ninguém toca no assunto eu falo com eles sobre a vida deles sobre a minha quem estuda conhece você sabe que você faz isso alguém já falou alguma coisa pra eles eles já passaram por alguma coisa na escola já aconteceu de gente que não gosta de mim mandar coisa minha meu ex que fazia os conteúdos comigo que foi esse menino que eu fiz de programa ele no final da nossa relação ele não aceitou ficou meio puto meio com raiva e aí deu uma uma prejudicada assim nos meus filhos mandou coisas minhas com ele pros amigos do trabalho do meu filho coisas pra tentar me ofender entendeu me humilhar aí eu fui na polícia e pedi socorro falei pelo amor de Deus tem um cara que eu fiz isso e isso e tá me ofendendo a minha honra e tal entendeu aí eles botaram uma medida protetiva graças a Deus porque foi um sufoco essa é pra você que quer perder a timidez com a mulherada chegar com tranquilidade respeito é claro aqui embaixo tem três links os três primeiros links são três materiais e books e cursos pra você aprender a perder essa timidez e dar um passo além pra conquistar aquela gata que você tá afim aquela menina dos seus sonhos ou qualquer menina sendo você bonito feio qualquer condição então aqui embaixo tem esses links e eu tenho certeza que você vai se dar bem clica aí que você